Em Jerusalém Com o Espírito Santo Deus batiza ao que crer Hoje ainda pode batizar Se alguém é fraco e busca se fortalecer Nesta chama venha se queimar Muitos procuraram esta obra sucumbir Deus está conosco e o mal não prevaleceu E a cada dia vão crescendo sem parar As igrejas, Assembleias de Deus As igrejas, Assembleias de Deus As igrejas, Assembleias de Deus Porque choras sem consolo O teu pranto oprimido E sem forças no caminho Tu queres parar O momento é de lutas Se tu queres ter vitória Deus no tempo oportuno te abençoará Deus enxugar Deus enxuga o pranto De quem chorar tanto Oh, não desanimes Porque do seu trono Deus contempla tudo Se as muitas lágrimas Se as muitas lágrimas Jorram do teu rosto Não há por que temeres Tu é o Senhor Provando a tua fé Provando a tua fé Por que pensas tão calado Eu já não suporto mais Sei que estás atribulado E até sem ter paz Mas pra se obter vitória Temos que pagar o preço Enfrentando Enfrentando as grandes lutas Sem olhar atrás Deus enxuga o pranto De quem choras tanto Oh, não desanimes Porque do seu trono Deus contempla tudo Se as muitas lágrimas Jorram do teu rosto Não há por que temeres Tu é o Senhor Provando a tua fé Não há por que temeres 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 Eu sou água e pão, caminho verdade é luz Convosco estarei, não vos deixarei, assim disse Jesus Jesus é maravilhoso, sim, Jesus é maravilhoso Jesus é maravilhoso, sim, Jesus é maravilhoso Jesus é tão maravilhoso pra mim Amém. O meu bom Jesus não me deixará porque ele é fiel. Jesus é maravilhoso, sim, Jesus é maravilhoso, sim, Jesus é maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso pra mim. Jesus é maravilhoso, sim, Jesus é maravilhoso, sim, Jesus é maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso. Tristonho, vagava, sozinho no mundo sem ter direção Não tinha prazer, não tinha alegria no meu coração Às vezes sentia que estava perdido e chorava demais Eu não tinha Jesus, eu não tinha luz, eu não tinha paz Mas um dia parei e longe avistei uma grande luz Eu ouvi uma voz, uma voz muito meiga, era a voz de Jesus Que comigo dizia, também insistia, oh meu filho vem Mas tenho moradas pra ti preparadas em Jerusalém Oh meu filho vem, oh meu filho vem, oh meu filho vem Eu tenho moradas pra ti preparadas em Jerusalém As lindas moradas estão preparadas em Jerusalém No alto da cruz derrumei meu sangue para te salvar Não sejas ingrato, dê-me teu coração, quero nele habitar Então volte-se agora, sou eu quem te chamo, te amo demais Te dou salvação, te dou redenção, te dou minha paz Oh meu filho vem, oh meu filho vem, oh meu filho vem Eu tenho moradas pra ti preparadas em Jerusalém Em Jerusalém As lindas moradas estão preparadas em Jerusalém As lindas moradas estão preparadas em Jerusalém As lindas moradas estão preparadas em Jerusalém O que eu encontrei foi na fé, pedi que me salvei. Foi assim que eu tive o teu perdão, eu vi os teus braços abertos, teu corpo bem perto de mim se chegar. Tu boca cheirava jardim, teus olhos bonitos choravam por mim. E quando em mim tu tocaste, senti tudo em mim transformar. Teus olhos fechados viviam e tu me dizias te amo demais. Um som divinal eu ouvia cantando aleluias num grito de paz. Eu sei, meu Jesus, tu me amas. Eu sei, meu Jesus, tu me amas. Porque vi os teus braços abertos, teu corpo bem perto de mim se chegar. Tua boca cheirava jardim, teus olhos bonitos choravam por mim. E quando em mim tu tocaste, senti tudo em mim transformar. Tua boca cheirava jardim, teus olhos fechados viviam e tu me dizias te amo demais. Um som divinal eu ouvia cantando aleluias num grito de paz. Eu sei, meu Jesus, tu me amas. Eu sei, meu Jesus, tu me amas. Porque vi os teus braços abertos, teu corpo bem perto de mim se chegar. Tua boca cheirava jardim, teus olhos bonitos choravam por mim. Tua boca cheirava jardim, teus olhos bonitos choravam por mim. Tua boca cheirava jardim, teus olhos bonitos choravam por mim. Tua boca cheirava jardim, teus olhos bonitos choravam por mim. Tua boca cheirava jardim, teus olhos bonitos choravam por mim. Tanto rejeitaram, esbometearam sem nenhum temor. E na cruz o colocaram, tanto maltrataram o corpo do Senhor. O seu sacrifício foi o maior do mundo. O sol não resistiu, as verdes se prenderam e o mundo abalou. Quanto amor por nós, quanto amor profundo. Sentiu nosso Jesus, quando sem pergurpa levou nossa cruz. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadão. E como ovelha muda, perante os seus tospiadores. Ele não abriu a sua boca. Quanta angústia ele sentiu, quanta dor Jesus sofreu. Tão calado, calmamente, todo o sangue ele verteu. Foi por nós tão pecadores, que ele sentiu dores, mas não reclamou. Sendo justo foi traído, o nosso castigo sobre se levou. O seu sacrifício foi o maior do mundo. O sol não resistiu, as pedras se prenderam e o mundo abalou. Quanto amor por nós, quanto amor profundo. Sente o nosso Jesus, quando sem pergurpa levou nossa cruz. Sente o nosso Jesus, quando sem pergurpa levou nossa cruz. Ele foi caminhando e sofrendo, e não tendo vergonha da dor. Foi morrer porque assim queria, o seu crime foi ter muito amor. Era rei com coroa de espinhos, o seu trono foi arro de cruz. Quando nela ele foi levantado, atraiu muitos a sua cruz. Olha os jovens, filha de sião, por ele ninguém deve chorar. Ele foi leio verde queimando, seus filhos muito mais queimarão. E agora pregado em seu trono, suas vestes foram repartir. E assim pra vestir todo homem, ele mesmo deixou-se despir. Tenho cedo e ele falou baixinho, e lhe deram a beber freco vinho. Mas ao mundo ele está a dizer, a vida é um cedo e dou-lhe beber. Oh, não chore se adicionam, por ele ninguém deve chorar. Ele foi leio verde queimando, seus filhos muito mais queimarão. E a morte foi se aproximando, e ele foi suportando esta dor. De repente gritou de agonia, e a Deus o Espírito ele entregou. E o seu coração quebrantado, queja a morte ainda foi traspassado. Sangue e água foram derramados, pra salvar todo vio pecado. Oh, não chore se adicionam, por ele ninguém deve chorar. Ele foi leio verde queimando, seus filhos muito mais queimarão. Toda a terra chorando e gemendo, até o som se escondeu de tristeza. Ao ouvir este grito de horror, se avalou toda a natureza. Oh, não chore se adicionam, por ele ninguém deve chorar. Ele foi leio verde queimando, seus filhos muito mais queimarão. Oh, não chore se adicionam, por ele ninguém deve chorar. Ele foi leio verde queimando. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, sobre a vida de Cristo Jesus. A minha alma sedenta e cansada, se alegra com a história da cruz. Cada livro é mais precioso, e de alto poder e valor. Porque fala de vida eterna, onde breve estarei com o Senhor. Meu anel a Jesus, brevemente o verei. Face a face estarei a cantar, bem pertinho do rei. Meu anel a Jesus, a estrela da manhã. Meu anel a um dia, deixa este mundo chegar em cana. Quando eu leio a história de Cristo, logo sinto o Senhor me envolver. Sua graça transborda a minha alma, e alegra todo o meu viver. A palavra de Deus é mais doce, que o doce mais doce do mel. Sou feliz em saber que um dia, estarei com Jesus lá no céu. Meu anel a Jesus, brevemente o verei. Face a face estarei a cantar, bem pertinho do rei. Meu anel a Jesus, a estrela da manhã. Meu anel a um dia, deixa este mundo chegar em cana. Meu anel a um dia, deixa este mundo chegar em cana. Meu anel a um dia, deixa este mundo chegar em cana. Meu anel a um dia, deixa este mundo chegar em cana. Pela chuva que cai, pelos rios a correrem Pelo sol que resplandece na densa escuridão Te agradeço de coração Obrigado meu Deus, obrigado Senhor Pela paz que há em mim Através do teu amor Mais uma vez eu te agradeço Porque contendo a tua luz Muito obrigado Jesus Crucidade Senhor Teu amor calcular É mais profundo que as águas de mar Muito antes eu amasse Jesus Mi amor, por isso digo Obrigado Senhor Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Pela paz que há em mim Através do teu amor Mais uma vez eu te agradeço Porque contendo a tua luz Muito obrigado Jesus Legenda Adriana Zanotto